Deise Aguina Moreira, Luciene José, Wanda Isabel Silva Marquete, Vera Lúcia Capilão, Maria Hilvone Menino, Rita Cássia Gonçalves Pinto, Proença. Filha de Angola, de Queto e Nagô, não sou de brincadeira. Rita Cássia Gonçalves Pinto Florescer no outro O diálogo terminou com essa frase Como se Rita quisesse encerrar florescendo Aliás, flor e ser são palavras vazantes em seus olhos Olhos rápidos, rápidos e profundos Vez por outro, estacionados em um horizonte sodel Rita é dispersora de flores raras em seres vários Raridade em grande quantidade Provando que generosidade é dar o melhor Em abundância Ao falar da infância, recordo a serestas O canto, as brincadeiras contrariadas E a pujança de ser a única menina em meus irmãos No gesticular das mãos, nesse momento Agarra um vento como se quisesse soprar um pouco mais daquele instante Recorda os dez anos Aprenda a tocar piano Piano Um instrumento que escolhe os dedos ágeis e não sensíveis Organiza sua postura de coragem para recordar com mais precisão A imagem da sua primeira canção Aos treze, ganha da mãe, costureira, o seu piano Uma parição de amor A máquina de costura Ser capaz de parir o piano Sabemos, porém, que nenhuma existência que resiste Foge de uma batalha que persiste Logo, a menina povoada de música Viu-se na responsabilidade de ecoar outras notas Mediar a separação dos pais E entre os ais de toda a dor daquilo que se rompe O desvelar de toda a vida que se reinventa E como quem tece o tecido espesso da vida para vestir o prosseguê Descobriu-se grávida da Rani Cresci quando aprendi a cuidar Nessa frase, constelação, Rita resume em ser mãe Já cantora e crescida, levava a recém-nascida onde fosse cantar Cuidar e cantar passaram-se a ser verbos primários A segunda gestação, um ponto de interrogação Raiza viveu os nove meses do ventre E partiu no primeiro dia fora dele Raiza é o ser mais íntimo de Rita É aquela que só se confessou pra ela A breve voz que ultrapassou a três oitava Absoluto E coa no ventre Nas entranhas Na garganta de Rita E até hoje A tríade feminina se completa com Selena A caçula com o nome que deriva de lua Nasceu de um dia que se soube do risco de morrer Mais um momento E a respiração não buscaria o cordão da mãe para viver Parece que agarrar a vida com as unhas afiadas Mesmo quando asfixiada É a aventura de ambas Fazendo esteio em suas meninas Descanse em seu amado Pulsação da canção Rita percorre suas estradas internas extensivas E as externas encurtadas A intensidade da mulher que tem sonhos Anseios e dores Tão delas Que chegam a ser a de todas nós A música sempre costurou a minha vida Como um todo Desde que eu me entendo por gente É com música É minha família A história da música Entendeu? Do canto na família Das festas com violão Com amanhecer Até três, quatro, cinco horas da manhã O povo fazendo serenata E eu escutando Maísa Nelson Gonçalves Altemar Dutra Macir Franco Gerradriani Tudo De tudo De um tudo mesmo E que com certeza Isso influenciou toda a minha Até personalidade Porque De como eu cantava De como eu usava o canto Para mim Para mim é catarse Que é uma forma É uma coisa que eu uso Muito Eu canto muito mais Para mim Do que para os outros É uma forma De eu dar voz Ao que eu tenho De mais profundo Quando canto Quando canto A morte me procura Uma paixão Porque só na paixão Somos capazes de morrer E renascer com mais vida Só na paixão Somos capazes De ser completamente Entregues Para um êxtase desconhecido Que nos mata sendo E nos faz viver Encarando com os olhos Que florescem A face da morte Rita Cassia É uma cantora Apaixonada Faz da fenda vocal Mesmo quando machucada Seu rito de Reexistência Questionada sobre o ser mulher A precisa resposta Essa Ainda está nascendo E compreendemos Que a voz E a hora E a parteira Nesta que existe Antes de nascer Quando eu abrir A minha garganta Essa força Tanta Tudo que você ouvir Esteja certo Que estarei Que estarei Dizendo Vejo o brilho Dos meus olhos E o tremor Das minhas mãos E o meu corpo Tão suado Transbordando Toda raça E emoção E se eu chorar E o sol molhar O meu sorriso Não se espante Cante Que teu canto É minha força Pra cantar Rita é florescer Paixão entregue Faz chorar Canta luminosa A terra girar Pra escutar Pra escutar Fez seu chão Reexistir Coragem Pra as dores sanar Fez canção Pro sol surgir E em nós Sua voz plantar Rita é florescer Rita é florescer Paixão entregue Faz chorar Canta luminosa A terra gira Pra escutar Fez seu chão Fez seu chão Reexistir Coragem Pra as dores sanar Fez canção Fez canção Fez canção Putá Se for